Você sabia que o Perna de Peixe na história original era um personagem magro? Ou que o primeiro conceito dele era assim? Hoje vamos relembrar a história e a jornada do Perna de Peixe, o especialista em dragões, um viking muito importante pra esse universo, que teve uma evolução bem legal e se tornou um cavaleiro respeitado. Então sem enrolação, vem comigo e vamos nessa! Perna de Peixe, como é conhecido, é um viking que nasceu e cresceu na ilha de Berkey. Ele é um membro da família Ingerman e embora não se tenha quase nenhuma informação sobre ela, é um clã renomado que por muito tempo caçaram as espécies, principalmente os Drameleons. Esse personagem apareceu ao decorrer de toda a saga, desde o primeiro filme até o terceiro, podendo ser visto nas séries especiais, HQs e também no universo dos jogos. Afinal, ele é um dos principais e o amigo mais próximo do Soluço, coisa que também foi inspirada na história original. Antes de ter essa aparência mais encorpada, o Perna de Peixe seria mais ou menos assim, totalmente diferente do que a gente tá acostumado, né? Até que depois de um tempo ganhou esse visual e é o que foi pra versão final. Durante o primeiro filme ele tinha 14 anos de idade, sendo o cavaleiro mais novo, junto com os gêmeos Cabeça Dura e Cabeça Quente. Aliás, ele mudou bastante desde a sua primeira aparição, tanto visualmente quanto na questão da participação em si. O Perna de Peixe ganhou fama pela sua personalidade, podendo ser considerado, como eu falei, um especialista em dragões. O cara das estatísticas que pensa em tudo antes mesmo de acontecer. Um pouco ansioso? Talvez. Mas esse jeito preocupado e empolgante foi o que destacou ele da maioria, resultando em um personagem engraçado que rapidinho conquistou seu espaço. Na história, o Perna de Peixe é um viking muito inteligente, mesmo quando o Solúcio e a sua turma ainda nem eram cavaleiros, ele já demonstrava ter um conhecimento avançado sobre cada espécie, sabendo exatamente os poderes, tamanho e até mesmo a velocidade. Afinal, na teoria, possuía muito conhecimento, embora tinha medo das criaturas e demorou pra se acostumar com elas. Como todos devem saber, ele é o parceiro da Batatão. Os dois têm uma conexão muito forte e conseguem se entender muito bem. A gente vê isso principalmente nas cenas de batalha, ou quando precisam realizar alguma tarefa. Além do mais, a parceria dele se fortaleceu com o avanço da saga. Eu ainda lembro da vez que o Perna de Peixe descobriu que a Batatão era uma fêmea. Quem aí também lembra dessa cena? Mas, dragão menino não põe ovos. É, seu dragão menino é uma dragão menina. Legal. Isso foi no curta O Presente do Fúria da Noite, na época foi uma grande revelação. Com certeza, ninguém esperava por isso. Bom, devido a sua forte ligação com a espécie Gronkel, o Perna de Peixe se tornou o mestre da classe rocha. É claro que ele conhecia a maioria das espécies. Portanto, os indivíduos dessa classe despertavam interesse a mais. Esse personagem, mesmo sendo meio atrapalhado e subestimado pelo resto da equipe, pode ser considerado um dos cavaleiros mais importantes. É claro que cada um tem a sua importância no grupo, mas ele em especial, teve uma grande evolução ao longo dos filmes, principalmente nas séries. Onde, quando faziam descoberta de alguma nova espécie, ele era o primeiro a explicar os principais pontos dela, ou fatores que seriam importantes naquela situação. O Perna de Peixe tem uma grande habilidade de navegação, sendo aquele cara que está sempre estudando, seja alguma informação nova ou até novos mapas. E, inclusive, em Corrido Até o Limite, ele foi muito importante na descoberta de novas projeções, e sempre ajudava como podia. Um momento bem legal na série foi quando ele foi hipnotizado, e do nada se tornou um viking muito forte. Esse episódio revela como ele seria se fosse um pouco mais corajoso. Afinal, mesmo que tenha se tornado praticamente um herói, não combina muito com o seu estilo. Não é à toa que na série Defensores de Berkey, ele foi o personagem com mais episódios destinados à sua evolução pessoal. Antes de continuar, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Fazendo isso, você me ajuda e me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Ah, e eu já estava esquecendo, durante a série Corrida Até o Limite, o Perna de Peixe começou a colocar seu conhecimento no papel, desenhando cartões pra cada espécie, com informações relevantes, tipo tamanho, fraqueza, poderes, enfim. São as minhas cartas de dragões. Eu estou trabalhando nelas há meses. Ô, Perna de Peixe, isso é muito legal. Eu sei, né? Essas cartas acabaram ganhando bastante destaque, até apareceram no universo dos filmes. E já que a gente chegou nesse tema, eu não podia deixar de falar do filhote da Batatão no terceiro filme. O mais engraçado foi que o Perna de Peixe deixou um compartimento na armadura, só pra levar o filhote junto. O que pra mim foi bem interessante, apesar de ser uma contradição. Afinal, lá no curta, o presente do Fúria da Noite a Batatão também teve filhotes, e eles nunca mais apareceram. Mas isso não muda o fato de que foi um grande alívio cômico durante o filme. Como eu falei, esse personagem teve uma grande evolução pessoal, onde deixou de ser um viking medroso, que era subestimado pelos demais. E se tornou um cavaleiro renomado, que conquistou espaço no grupo e mostrou sua importância. Por esse motivo, o Perna de Peixe pode ser considerado um dos personagens mais bem desenvolvidos. Ele também tinha uma boa relação com todos os cavaleiros, ainda mais com o Solusco, como eu já falei. Lembrando que o Perna de Peixe foi essencial nas maiores batalhas da saga, revelando detalhes da morte rubra. E no segundo filme, quando avisou que o alfa do drago era um classe 10. Na minha opinião, ele conquistou os fãs pelo seu carisma e personalidade. E como apareceu em praticamente toda a franquia, eu reuni aqui as principais informações. Aliás, comenta aí se você gosta do Perna de Peixe, e escreve também qual personagem você quer ver no próximo Guia dos Vikings. Muito obrigado por chegarem até aqui. Eu desejo uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Você sabia que eu tenho uma loja de camisetas? Sim, o canal do Fúria tem uma loja oficial, com diversas estampas exclusivas. Modelos que você só vai encontrar aqui. Todo mês eu lanço pelo menos uma estampa nova e melhor. Nós entregamos em todo o Brasil, e o envio é muito rápido. Além de que você vai ser um dos únicos a ter uma camiseta do Fúria da Noite, ainda por cima do canal do Fúria. Lembrando que temos diversas cores e tamanhos. O link tá na bio do canal e na descrição desse vídeo. Música 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 Tchau. Tchau.